Opa, fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Aqui De Paula na Voz, canal Xanlu aí, trazendo aí algumas das atrações aqui da exposição no mesmo Museu da Imagem e do Som, aqui alguns dos criadores e inventores da história da humanidade, né? Aqui Rende Lamar, né? 914-2000, inventora do Wi-Fi. Tim Berners-Lee, inventor do www.grambell, inventor do telefone, né? Só pra citar alguns aí, viu? E Heiton Lisson, ele que foi o inventor aí do Arroba, né? Alguns dos inventores da humanidade. E aí